Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Jujuba e você está assistindo ao meu canal. Bom galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente. Eu vou gravar um vídeo de explicação. E qual vai ser a explicação de hoje? Hoje eu vou explicar como conseguir todas as Halos do Tower of the Wild. Bom galera, a primeira Halo que eu vou estar falando aqui nesse vídeo é sobre a Tia Halo, gente. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas é essa aí que está aparecendo aí na tela, galera. Para conseguir a Tia Halo, galera, várias pessoas estão conseguindo ela. Então eu aposto que várias pessoas, tipo assim, um monte de gente tem ela. Estava quase conseguindo, gente, mas eu infelizmente perdi a conta. Para conseguir a Tia Halo, você simplesmente tem que ter todos os efeitos do Tower of the Wild, galera. Eu vou estar mostrando a abinha de efeitos do Tower of the Wild. Você vai ter que ter aqui, ó, todos os efeitos aqui dessa loja aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Tem que ter todos os efeitos dela. Bom galera, a próxima Halo que eu vou estar falando é a Pink Halo, galera. Eu já ia falar rosa, né? Não é rosa, é Pink Halo, tá bom? É Pink Halo. E para conseguir a Pink Halo, você tem que ter 80 pontos de habilidade. Ou seja, 80 de level, galera. E aí, não é simplesmente você tem só 80 de level. Você também tem que gastar com pontos de habilidades. E quando você gastar, você vai conseguir a Halo rosa. Bom galera, a próxima Halo que eu vou estar falando aqui para vocês é a Purple Halo, galera. Para conseguir a Purple Halo, na verdade, você tem que ter a Tia Halo e a Pink Halo. Quando você conseguir a Pink Halo, a Purple Halo já vai vir junto. Bom galera, a próxima Halo é a Blue Halo, galera. Eu acho muita injustiça como consegue essa Halo, galera. Porque para conseguir essa Halo tem que ter Robux. Sim galera, tem que ter Robux para conseguir a Blue Halo, galera. A Blue Halo você vai ter que comprar naquela lojinha, sabe? Mas você vai ter que comprar ela com Robux, galera. Eu acho muita injustiça. Porque as pessoas que não tem Robux não vão conseguir ela, infelizmente. Bom galera, a próxima Halo que eu vou estar falando é a... E para conseguir a Red Halo, que eu acho muito difícil de se conseguir, você tem que passar o T Tower of Well. Vocês devem estar pensando, ah, mas eu passei o Tower of Well e não ganhei a Red Halo. Mas galera, vocês estão a confundir. Por quê? Não é o Tower of Well. É o T Tower of Well. Aí vocês me perguntam, qual é a diferença de Tower of Well para T Tower of Well? T Tower of Well, galera, tem 169 fases. Ou seja, todas as fases do Tower. E você vai ter que passar todas essas fases para conseguir a Red Halo. Bom galera, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e comente alguma coisa legal para fazer ou algum desafio. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.